Outro destaque da FENATRAN são os pneus. E agora vamos dar uma olhada no que cada empresa trouxe. Fundamentalmente, aqui nesse produto aqui, nós temos uma composição diferenciada e essa composição faz com que o transportador tenha uma economia de combustível em torno de 10% no seu consumo. Essa economia se dá porque esse produto aqui tem um componente que tem uma resistência menor ao rolamento. E essa resistência menor ao rolamento não dá problema na hora de frear? Não, de forma alguma. É como se você tivesse dois tipos de sapatos, um de borracha e um com sola de couro. E é isso que faz a diferença. Você anda da mesma forma e o caminhão também vai andar da mesma forma, só que ele vai gastar menos combustível. Bom Paulo, a gente trouxe para a FENATRAN o Hybrid HD3. Esse é o nosso novo produto para tratividade, para o eixo trativo do caminhão. Bom, quais as vantagens dele? A principal vantagem é a quilometragem. A gente focou na quilometragem. O usuário final precisa de mais quilometragem para reduzir o custo da frota. Então, o pneu é um pouco mais largo, os blocos são mais largos e eles são mais compridos também. O que a gente garante com isso? Com a largura, a gente garante mais composto de borracha e a gente dá mais quilometragem. Com o comprimento, a gente dá mais tração e mais robustez aos blocos. Então, a gente tem os blocos mais robustos que vão dar atratividade até o final da vida útil do pneu. Outro lançamento em pneus é a banda Leve R. Essa banda aqui, ela é mais leve do que o convencional, 4 kg a menos em cada pneu. E o fabricante promete a mesma durabilidade e a mesma performance. Isso devido ao composto diferente presente nessa borracha. Tchau, tchau.